Muito boa tarde, seja bem-vindo às notícias das 19h na Rádio Nova Antena. Começou ontem a 8ª edição da Cidade Preocupada em Montemorto-Novo. As propostas para uma cidade preocupada surgem dos mais variados campos da criação artística contemporânea. Tens como a música, performance, pintura, escultura e instalação em vídeo. A organização dá a conhecer o programa para o dia de hoje. Parceria com o Projeto Ruínas, que é uma associação local dedicada exclusivamente ao teatro. Temos sempre feito em parceria com eles. Eles programam estes dois dias da apresentação, que será o 16 e 17. É uma programação de pequenas curtas de teatro. Este conjunto de iniciativas da cidade preocupada decorre até 16 de julho. São um homem doente. Não percebo absolutamente nada da minha doença. Nem sequer sei ao certo onde me dói. Sim, porque ainda há quem acredite que o problema de metade das mulheres é a estria ou então a falta de sexo, que no fundo vai tudo dar o mesmo. Porque antigamente o tratamento recorrente para a estria era a estimulação cleituriana. Eu ia ao médico, ele masturbava-me e eu vinha embora, semicurada e semicalada. Eu ia ao médico, ele meia embora. 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 Eu ia ao médico, ele meia embora.